Bom, gente, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu vou passar uns informes. Primeira coisa que os alunos de graduação que precisam de certificado, tem uma pessoa monitorando, que é o Vale, e ele tem um carimbinho que ele vai marcando lá para depois apresentar o seu inédito e ter direito ao certificado. Acho que era só isso, né? Eu lembro que é só isso. Bom, gostaria antes de começar a dar as boas-vindas a todos, nossos colegas, amigos e convidados que já estão presentes, Marcos, professor da casa, Marcos Vinícius, o senhor Medeji, o Danbebe, o Fernando, Romero, o Salete, o Bruno, João, o Vitor, isso. Está lá no... Alguns ainda não chegavam, ou chegaram, então... Acabaram de chegar, por pensar, por causa da região patriota, a Daniela não chegou ainda, está chegando a essa hora, mais ou menos. Mas, enfim, o nosso encontro hoje, o primeiro... O nosso primeiro contato é mais para uma conversa informal, vamos dizer assim, né? Uma tentativa de uma colocação do problema. E um convite, ao mesmo tempo, para começar a discussão a respeito do materialismo nos dias de hoje. Pensando não só na academia, vamos dizer assim, na recepção e na maneira como a academia entende hoje, né? A universidade entende hoje o problema do realismo. Mas a gente entende que também é uma questão um pouco mais ampla, bem mais ampla, que ultrapassa um pouco os de muda da universidade e diz respeito à sociedade como um todo. A questão do realismo, para a gente, antes de eu descomençar, seria bom colocar isso. É uma questão de posicionamento diante do mundo contemporâneo. E, de algum modo, privar as discussões políticas e mesmo acadêmicas da questão do realismo privar de um quesito muito importante para a gente tentar conhecer e superar os impasses para quem a sociedade de hoje nos apresenta. A gente está vendo aí de uma lição quente, que de algum modo apresentou isso para a gente. Antes de começar, para valer, vou representar, para quem não me conhece, meu nome é Marco Jorgele Bordeiro, sou professor aqui da faculdade de mesa do professor de literatura brasileiro. E, ao meu lado, sou Luiz Alberto Alves, professor da UFRJ, do Departamento de Ciência e Literatura, que vem desenvolvendo um trabalho sobre o Glauber Rocha, uma comparação do Glauber Rocha com o Fonseca, como projeto de pós-doutorado aqui na UFRJ. e nós discutindo algumas coisas, algumas preocupações que a gente dava tendo, se eu não me lembro bem, eu acho que foi até um dos que cuja suporte, eu vou te falar uma coisa, eu estou estudando um negócio que me interessar, já é um negócio que já, você não rir, não vai rir não, estou querendo estudar o realismo. Falei que eu rio também. Então, vamos ver se a gente consegue juntar forças e trazer a discussão. Então, esse simpósio que a gente está organizando, e que está começando agora, começando hoje, é um ponto de partida, a gente espera, para uma série de discussões que ainda virão. Preparei um texto, eu e o Luiz preparamos um texto, cada um mais ou menos conversado, sobre a questão, mas é mais ou menos uma maneira de apresentar e puxar a discussão. Agora, uma organização um tanto precária ainda, assim como a gente compartilha o interesse pelo realismo, um certo, precisa de organização, vamos dizer assim, como método de trabalho. Aumento a gente, o trabalho é pelo gato do confuso, então o texto ainda está um pouco, umas falhas, umas, uns percalços ainda para se superar, mas enfim, eu acho que é um bom ponto de partida para aquela discussão. Então, vamos, vamos lá. Vou começar a fazer uma paráfrase de Hegel, uma passagem que foi retomada pelo Lukács, na sua introdução a uma estética marxista. O interesse de Hegel era refletir sobre a história, enquanto o nosso é discutir o realismo. Então, tomando a frase de Hegel, digamos que o problema do realismo é o realismo como problema e vice-versa. Dizendo assim, não pretendo parecer obscuro, ambíguo ou paradoxal. Nem formular uma frase de efeito para impressionar vocês, mas, não somente, enfatizar que essa não é uma questão simples. O realismo apresenta um processo dentro do outro. A saber, o processo de formalização artística é inseparável do processo de sua constituição objetiva. Desse modo, o realismo levanta um nível do debate sobre a fatura estética como parte de um movimento maior e que a precede, um movimento da história social. Existe uma passagem do Robert Chivas que coloca isso aqui de outra maneira. Sem descartar o aspecto inventivo da criação literária, há aqui, na criação literária, uma presença da realidade em sentido forte. Em outras palavras, antes de intuída e objetivada pelo escritor, a forma foi produzida pelo processo social, mesmo que ninguém saiba disso. Trata-se de uma teoria enfática do realismo literário e da realidade social enquanto formada. Nesta concepção, a forma dominante da literatura comporta, entre outros elementos, a incorporação de uma forma da vida real, que será acionada no campo da imaginação. Uma passagem de um texto muito conhecido, que chama Pressupós, ao Vingando, da Diália de Manangá. Bom, a partir disso, note-se bem que o realismo aqui vem em acepção desbanalizada. Normalmente, ele é lembrado como escola artística e literária, como estilo de época. Nesse sentido, não é difícil apreendê-lo ou delimitá-lo, uma vez que ele apresenta caracteres que o especificam e diferenciam de outros movimentos. No entanto, não é como escola que nos interessa aqui discutir o realismo, mas como método, seja método de escrita ou de composição, seja método de análise. Desse ponto de vista, não se pode confundir a fatura realista com uma descrição, reprodução ou cópia da realidade. O realismo não opciona uma linguagem transparente e sabe que a realidade também não é assim. Ao contrário do que se ouve dizer, o realismo não busca a imediatez das coisas, das pessoas e das relações. Ele procura encontrar e analisar o processo que as constitui, atentando para as mediações. Por isso, entendemos que o realismo se apresenta como problemático porque sua configuração depende de um sofisticado grau de abstração. quer dizer, é preciso que o escritor ou o crítico, se for o caso, reconstrua mentalmente as diversas e contraditórias linhas de força que atuam conjuntamente na realidade, mesmo quando elas não mostram um nexo aparente. Sistematizando, o ponto de partida do realismo é a realidade, mas exatamente a realidade histórica e social, porque ela apresenta, sob aparência de fatos e eventos naturalizados no mês do tempo e por meio dos quais ela vai se formando, ela apresenta uma estrutura e um dinamismo que atestam o seu paráter objetivamente organizado. Essa concepção é muito diferente das que circulam sob o manto pós-moderno e de suas várias denominações. Estituralismo francês, pós-estituralismo, desconstrucionismo, virada linguística, etc. Tais tendências partem de uma fenomenologia difusa com vistas a exprimir a visão de mundo do momento contemporâneo, defendendo a tese, posta aqui de maneira geral, de que a realidade não existe por si mesma, mas resulta de uma elaboração discursiva a qual é preciso desconstruir. A tese insiste que é impossível alcançar a essência ou a verdade de coisas, pessoas e relações, que tudo se encontra submetido a um intrincado jogo conceitual que opõe pontos de vistas igualmente aceitáveis, desde que bem fundamentados numa argumentação mais ou menos coerente. Então, eu estou lendo muito rápido. Está no amor, não é? Neste contexto, a realidade passa a ser entendida como um sistema de signos manipulados livremente. Sistema esse que conserva total autonomia com relação a qualquer referente, principalmente com relação à própria realidade. Temos aqui uma atitude um tanto quanto narcisista, quando a coerência nasce de si mesma e explica a si mesma porque não existe nada fora de seu próprio campo, a linguagem. Logo, é a linguagem, o discurso, o signo que preside em nosso conhecimento objetivo e no limite são eles que dão insumo a uma ideia de realidade. As correntes pós-modernas refutam enfaticamente a ideia de imitação ou representação da realidade, defendendo em contrapartida que a arte sempre remete a si mesma, sem referência necessária com o que lhe é externo, ou seja, sem nenhuma referência que não seja a própria linguagem. Refutam também as implicações decisivas das mudanças históricas sobre as artísticas, que elas consideram como uma forma de determinismo da infraestrutura sobre a superestrutura. Assim, chegam as linhas gerais dominantes do debate contemporâneo, marcado por um dualismo tosco que acaba obliterando a discussão sobre o realismo. De um lado, o engendramento da forma artística é atribuído ao determinismo histórico, quer dizer, as obras de arte resultam de uma determinação do real. De outro, tal formalização é acreditada a um jogo livre da imaginação criadora, a partir de uma rede intertextual finida, quer dizer, as obras literárias resultam da indeterminação do real. Essas duas teses, com os ganhos que possam trazer, distorcem a questão do realismo artístico, confundindo-o com uma lei inexorável ou descartando-o como princípio. em nossa opinião, um buraco mais embaixo. Não se trata bem de estabelecer pressupostos deterministas nem de eliminar quaisquer pressupostos em favor da indeterminação, porque a verdade não é nem uma coisa nem outra. Marx coloca o problema de maneira apropriada quando escreve, abre aspas, O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade. É uma passagem muito conhecida dos Grundris, essa passagem do Marx. Em outras palavras, a realidade, bem como as implicações que acarreta no campo da arte, não é determinada nem indeterminada, mas multideterminada. Voltarei a isso adiante para falar da forma artística, mas no momento interessa de refletir um pouco mais sobre esse achado teórico para pensar o estatuto da realidade como parte constitutiva do problema crítico do organismo. Na sequência da citação acima, Marx faz uma reflexão pontual sobre a tese contra a qual ele se coloca e que dominava o debate naquela época. A citação, não é uma citação longa. O concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. Na primeira via, a representação foi volatizada em uma determinação abstrata. Na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do concreto por meio do pensamento. Por isso, Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que sintetiza-se em si, aprofunda-se em si e movimenta-se a partir de si mesmo. Enquanto o método de acender do abstrato ao concreto é somente um modo do pensamento apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental, mas de forma alguma é um processo de gênese do próprio concreto. Aqui na citação. Vou destacar alguns pontos que se encontram relacionados. Primeiro, que a realidade é o ponto de partida efetivo da intuição e da representação, não o discurso, não a linguagem ou qualquer outra manifestação do pensamento. Segundo, que essas muitas manifestações do pensamento não se produzem a si mesmas, mas são produzidas por sua vez. Terceiro, que a realidade produzida pelo pensamento não é uma realidade concreta, mas uma realidade mental, entre aspas, é o contexto que é o termo do Marx, uma realidade mental, isto é, uma realidade construída segundo as disposições e os interesses individuais, que interagem numa confluência de pontos de vista de infinito, sem baixo objetivo. Isso fica mais claro nas alegações finais do texto sobre o assunto e diz o seguinte, a citação, o todo, como um todo de pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível. A realidade continua a existir em sua autonomia fora da cabeça e isso, claro, enquanto a cabeça se comportar apenas de forma especulativa, apenas teoricamente. Repare as semelhanças entre o idealismo de Hegel e os princípios teóricos pós-modernos. Ambos concebem a realidade como um construto pré-concreto, um construto mental e discursivo, resultado de uma elaboração individual. Veja bem, eu estou mostrando que existem pontos importantes, não estou dizendo que os dois são parecidos, que estão no mesmo time, não, são duas correntes bastante diferentes, mas tem esses pontos contratos, uma espécie de circunvolução, vamos dizer assim, da história do pensamento, que parece hoje como pós-moderno, na verdade, está nos primógenos da modernidade lá com Hegel. Mas, ambos confundem a ideia de realidade com a realidade ela mesma e tomam a segunda a partir da primeira. Além disso, com diferenças substanciais, eles não reconhecem a realidade como uma configuração já formada. Agora, reparem o contraste. A concepção dialética da realidade defende que ela é uma forma organizada, em constante mudança, mas um bruto, mas organizada. Essa organização não é fruto da elaboração conceitual de ninguém, mas um produto histórico, um resultado do desenvolvimento das relações sociais historicamente situadas. mais, o sujeito do pensamento não constrói essa realidade porque ela já existe. Ele apreende essa realidade e a teoriza em abstrato, conceitualmente, mas isso não quer dizer que a realidade seja abstrata, que seja conceito ou linguagem. Por outro lado, se é verdade que o sujeito do pensamento ou da criação faz uso da linguagem do discurso, é preciso destacar, em contrapartida, que essa linguagem e esse discurso também são historicamente situados por sua vez. Eles não nascem, de repente, sem uma configuração breve. Assim, apesar das tentativas de explicação, muitas vezes criativas, os elementos da realidade são irredutíveis às formas de explicações, mesmo as mais criativas. Teorizando nesse sentido, os críticos pós-modernos em suas diversas tendências retroalimentam o mito segundo o qual a realidade carece de sentido e expressão, cabendo ao pensamento, ao discurso ou à linguagem dotada desses atributos. A realidade seria, desse ponto de vista, algo dado, chatado, passivo de ser exaurido como uma coisa óbvia, enquanto o discurso e a linguagem seriam puricêmicos, purissignificativos, ricos em metáforos e capazes de mostrar o mundo de maneira inovadora. Assim, somente por meio da linguagem poderíamos planar a realidade complexa, qualidade que ela não possui por si mesmo. Em minha opinião, é o contrário. A realidade é que é puricêmica, a realidade é que é puric significativa, a realidade que produz muitos sentidos e expressões para os quais a linguagem procura correspondência. A realidade que nos referimos não é uma porta ou um barômetro, como que é Roland Barthes, não é um texto conhecido do Barthes, que é o efeito de Real, mas as transformações históricas cheias de contradições e movimento, algo complexo, com ciclos em cuja evolução as contradições vão aparecendo e se desenvolvendo. Em suma, a realidade não é um objeto inerte, mas uma coalescência de forças dialéticas. É esse movimento que pontua a transformação contínua da configuração histórica e produz a multiplicidade objetiva de que fala Marx. Retomando sua concepção de um objetivo, vejamos como ela se desenvolve no âmbito da literatura a partir do pensamento crítico de Mikaio Bakhtin, quando apresenta as bases de sua tese sobre polifonia. Eu trouxe aqui dois teóricos, um é o Bakhtin e o outro é um membro da escola de Praga, que é o Albu Karolska. São dois teóricos que normalmente não aparecem muito nessas discussões sobre o realismo. Eu preferi abrir mão de uma discussão que, aliás, virá do decorrer do evento, trazendo a discussão aqui o Benjamin, o Kax, o Adorno, que são o Albert Bach, que são figuras importantes nesse debate, eu insisti um pouco nesses com um certo objetivo. Quer dizer, esses teóricos que, a princípio, não parecem ligados à problemática do realismo, tratam da questão de maneira bastante pespicaz, vamos dizer assim. e muitas vezes esses teóricos, pelo jargão que eles apresentam, até pela forma de escrita ou da maneira que eles foram apropriados posteriormente, eles serviam de pasto para os teóricos pós-modernos. Então, são esses teóricos que eu vou trabalhar de maneira bem popular. Então, vou fazer uma citação rápida do Bactini, no livro sobre o Poética de Vitoris Pérez. Ele diz o seguinte, o romance polifônico só pode realizar-se na época capitalista. Além do mais, ele encontrou o terreno propício justamente na Rússia, onde o capitalismo avançara de maneira quase desastrosa e deixara em comum a diversidade de mundos e grupos sociais que não afrouxaram, como no ocidente, seu isolamento individual no processo de avanço gradual do capitalismo. Aqui, a essência contraditória da vida social e da informação, essência essa que não cabe dos limites da consciência monológica, devia manifestar-se de modo sobremaneiro marcante. Criaram-se com isso as premissas objetivas da multiplanariedade essencial e da multiplicidade de vozes do romance polifônico. Fecha a citação. Repare que a tese das múltiplas determinações é retomada aqui. Somente no contexto periférico da Rússia pré-capitalista, com segmentos sociais diversificados, sedimentados na consciência individual, foi possível desenvolver plenamente as condições objetivas para a criação do estilo polifônico, cuja poética consiste na reunião de formas ideológicas divergentes e imissíveis, atestando a correlação formal entre a realidade histórica e a motivação textilizadora da linguagem. A sondagem psicológica, tão cara na obra de Dostoiévski, apresenta, segundo Bakhtin, abre aspas, uma concepção de mundo e de si mesma que requer métodos absolutamente específicos de revelação e caracterização artística, fecha aspas. Por isso ele defende, abre aspas, um realismo Dostoiévskiano como realismo que não se baseia no conhecimento objetivado, mas na penetração, um método capaz de transformar a sombra do personagem em realidade autêntica, fecha aspas. O realismo, portanto, não é caracterizado como espelhamento da realidade, mas como a sua reconstrução a partir dos dados dispersos, escolhidos e estruturados numa totalidade orgânica e expressiva. É um posicionamento crítico avançado que coloca Bakhtin na tradição do pensamento dialético ao lado de Lucapes, Adorno, Bente, Brecht e dos nossos Antônio Cândido apatizuais. Uma tradição que se distingue pela análise objetiva da forma artística em correspondência com a forma social. Lembre-se, no entanto, que Bakhtin é apontado como inspirador de muitas alegações teóricas pós-modernas, como o dialogismo, a intertextualidade, o interdiscurso, a carnavalização, etc. Mas, como se pode deduzir a partir do que foi apontado atrás, as consequências que ele tira desses princípios é bem diferente ou mesmo oposto do que daqueles que consagrou, tentando explicar tudo a partir do ponto de fuga histórico. Não pense que se trata de uma questão pontual na sua obra, pois trata-se, na verdade, do medo da sua teoria. O que se percebe em toda a sua produção como teórico, como crítico, é uma concepção implícita de realismo, uma tese que ele cultiva de maneira muito clara. Vou fazer uma citação que está no Marxismo e Filosofia da Linguagem. Ele diz o seguinte, e aí os partidos também já com um outro ponto do que a gente está discutindo, a proiação pós-moderna dessas questões. Um signo é um fenômeno do mundo exterior, é o que ele escreve. Mas um signo não existe apenas como parte da realidade, ele também reflete e refrata uma a outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser fiel ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. O domínio do ideológico, ou seja, de um produto histórico, coincide com o domínio dos signos, são mutuamente correspondentes. Sem rodeios, Bartim amarmos fundamentos da semiótica à realidade histórica e social, procurando ver uma através da outra. Essa concepção era compartilhada com outros teóricos das décadas de 1930 e 1940, como Karolski, eminente membro da Escola de Praga, que escreve A obra de arte, ao contrário de outros tipos de signo, não põe em evidência uma relação definitiva e unívoca com a realidade. Antes, indica o processo em cujo interior essa relação se realiza. Por isso, ele defende que, abre aspas, em volta da literatura, acumula-se não apenas uma, mas muitas realidades. Voltamos àquela questão da multiplicidade, das determinações. Então, há um comum se não apenas uma, mas muitas realidades com as quais a obra adquire uma relação autêntica. Fecha aspas. Só para situar, para quem não tem um contato direto com isso, o Karolski é um autor muito importante. Ele estabelece de algum modo uma ponte entre o formalismo russo e o estruturalismo. Na verdade, ele vem promovendo o estruturalismo. Mas o estruturalismo histórico, vocês podem ver, bem diferente do que virá a ser depois quando penetra, quando a Covid penetra. Na França, se perde esse caráter histórico. da autonomia dos signos, como o Soussi coloca lá no início do século XX, retomado depois pelo Roland Barthes e companhia na França e dá uma outra atenção ao estruturalismo. Então, aqui a gente está falando de um estruturalismo histórico. A acepção de símbolo aqui firmada não tem nada a ver com a semiótica francesa moderna e pós-moderna. Trata-se de uma ideia bolada a partir da observação interessada das coisas do mundo histórico. O realismo, em perspectiva dialética, reconhece que a mediação que se desenvolve na realidade ou a partir dela é a realidade ela mesma. Trata-se em mudas palavras de uma realidade figurada, um construto no qual a complexidade própria da realidade objetiva adquire uma forma organizada e mora parcial e momentânea. Quando falamos em fundamentos da semiótica, reparem que estamos no campo do inimigo, fazendo uso de suas armas e o realismo vai se saindo muito bem, mostrando a que veio. Isso atesta que o realismo não é uma moda que ficou para trás. O que ocorre é o predomínio de um ponto de vista teórico que se impôs às custas da simplificação de um problema cheio de consequências. Mas, de maneira alguma, corresponde à natureza da arte. De maneira alguma, se trata de um movimento de superação estética. Dizer, como propomos aqui, que o realismo e um movimento de formalização leva a reconhecer que ele é um dispositivo interno da arte de todos os tempos e de todos os estilos e que todas as obras são realistas em alguma medida, não obstante a sua inscrição numa tendência artística do tempo. A concepção segundo a qual a literatura moderna negou ou superou o realismo é superficial e equivocada. Segundo o nosso ponto de vista, a literatura moderna desautomatizou, sim, o sistema de referencialidade, desconvencionalizou a representação, conseguindo uma fatura que formalize a realidade sem fazer referência direta a ela. Na verdade, como traço distintivo do realismo, a arte moderna diversificou as formas de representação, trabalhando os meios de expressão da realidade de uma maneira que deixa a impressão de que ela deixou de ser um dispositivo interno da obra. A partir dessa impressão de novidade e ruptura que ocorreu de fato, criou-se a místia óbvia de ruptura das vanguardas. Entretanto, é preciso lembrar que a descontinuidade entre escolas e tendências artísticas é um fenômeno histórico e, como tal, ocorre como parte da continuidade entre elas. Logo, a dialética de continuidade e descontinuidade é um pressuposto do processo de mudança que ocorre no plano da arte e do pensamento. Voltando um pouco, o problema atual do realismo não é um problema da arte ou da literatura, é um problema teórico, forjado dentro de um ciclo de arraifação conceitual. Mas essa situação, admitindo que ela é assim mesmo, teria uma explicação? Afinal, por que a discussão sobre o realismo tem encontrado tanta resistência nos programas de pós-graduação, nos congressos especializados, na místia de divulgação científica e até mesmo das conversas informais sobre o assunto? Dizer que se trata de uma questão de moda acadêmica ajuda a ilustrar o problema, mas não explica as motivações profundas que aqui interessa apontar, sem a visão de chegar a uma conclusão definitiva. Além das razões já apontadas, vamos acrescentar mais outra, mudando o foco da conversa. Penso que a resistência ao realismo se deve, em grande parte, à forma da luta de classes no cenário contemporâneo. Notem que os momentos de surgimento e consolidação dos pressupostos que inspiram as várias correntes pós-modernas coincidem com a mudança de forma e maior eficiência da hegemonia capitalista, que diminuíram o papel do conflito de classes em favor, perdão, que diminuíram o papel do conflito de classes como força propulsora das transformações históricas. Na França, por exemplo, contestava-se uma noção ampla e difusa de poder, transformada em conceito, lutando-se contra todas as suas formas, incluindo aí as correntes de pensamento e de atuação que se batiam contra ele, como era o caso do Noxílio. Criou-se uma consciência política abstrata que representava os interesses da pequena burguesia urbana e intelectualizada, cujas reivindicações se sustentavam na outra cultura, algo parecido ocorrendo nos Estados Unidos, onde surgiam também com muita força os chamados movimentos de minorias como os de raça, gênero ou outros, com reivindicações particulares. É preciso ressaltar o caráter progressista desses movimentos e daquele também, na França, com avanços palpáveis e conquistas do campo dos direitos civis, das liberdade de opinião e manifestação, na proliferação de movimentos sociais, etc. Mas não se deve esquecer que vieram acalhar ao projeto burguês de repressão ou embaixamento dos movimentos trabalhadores e de suas reivindicações econômicas de classe, ações que iam direto ao coração do regime capitalista e ameaçavam a sua existência. Não que esses movimentos tão diferentes e contudo tão parecidos sejam alienados, eles não são. ao contrário, demonstram a consciência aguda do tempo presente, propondo sua transformação. O problema é que essa consciência do presente não abrange a totalidade do processo histórico, pois a palavra de ordem é a fragmentação e as mudanças lançadoras são cosméticas, sem sequer reconhecer a necessidade de mudanças radicais. No âmbito acadêmico, esse movimento de peças acarretou consequências similares. de um lado, um discurso político e de contestação às vezes radical. De outro, do outro lado do mesmo processo, a necessidade de produção elevada da parte de professores e alunos perfeitamente acomodados a essa rotina. Quer dizer, apesar da tendência a politizar as linhas de pesquisas acadêmicas e do alinhamento em favor das reivindicações mais evidentes da sociedade contemporânea, a universidade submeteu às exigências do mercado que cobra e premia a produção em termos quantitativos. Não fosse o bastante, a academia produziu e divulgou teses e teorias que, se em parte tentam acompanhar em outro plano a direção daqueles movimentos sociais segmentados, levam a água ao moinho da etnologia capitalista, apresentando como marca da evolução dos tempos a fragmentação da sociedade e a impossibilidade da sua transformação profunda. O ponto alto dessa tendência, fruto da cooptação das universidades ao projeto de hegemonia burguesa, veio com um livro escrito por um funcionário de Estado do governo que defendia a ideia de que o declínio da economia e da organização política do mundo socialista significava a vitória completa do capitalismo e a estabilidade de um regime que se tornava planetário. O tal livro trazia o título sugestivo de O Fim da História e o Último Ano. Retomando o fio da conversa, vê-se que não é sem interesses e sem consequências que a discussão sobre a realidade e o realismo foi rebaixada na pauta de assuntos relevantes na sociedade e na universidade. Tal rebaixamento atende às demandas da ordem vigente indo ao encontro das ambições capitalistas, mesmo que os protagonistas desse movimento não tenham consciência disso ou mesmo que eles tenham na verdade interesses contrários. Isso mostra o equívoco de princípio, pois o mundo real não se monta pela consciência pensante desses atores e no fim das contas parece mesmo caminhar atrás das costas deles. Afinal, como entender e como analisar algo que não se reconhece que existe? Para terminar e tentando responder ou encaminhar essa ordem de convicções, vou fazer dessa vez uma parada do João do Lucas de Alme e as Formas. O realismo deixa entrever nas formas o destino. É isso. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos